A Câmara de Vereadores de São João do Imaçu reuniu-se na noite desta quarta-feira, dia 11 de agosto, e aprovou duas matérias. A primeira delas é um projeto de lei da Prefeitura que estabelece o piso dos profissionais da educação dentro do conceito do novo Fundeb. A presidente da Câmara, Leninha do Preto, e os demais vereadores votaram favoráveis a essa matéria. Quero já de imediato fazer meu agradecimento a todos os vereadores que votaram a favor desse projeto importante para a nossa educação, que é o reajuste salarial, que vai estar fazendo esse reajuste para professores e pedagogos. Então, assim, é uma classe que tem que ser valorizada, que professores educam o futuro do nosso país. Então, quero agradecer ao prefeito por ter mandado esse projeto para cá e, graças a Deus, hoje foi aprovado pelos nove vereadores. Também foi aprovado por unanimidade, na reunião desta quarta-feira, as contas do ano de 2019, enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com parecer favorável à administração do prefeito Sérgio Camilo. A matéria também recebeu o voto de todos os vereadores. Isso. Quero também deixar meus agradecimentos a todos os vereadores que votaram a favor, prestação de conta do Sérgio Camilo, nosso prefeito, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas e passou também aqui na Câmara e teve os nove votos a favor. Na reunião da Câmara desta quinta-feira, a Câmara Municipal também apresentou dois projetos de autoria do Executivo. Um deles, que permite a reforma e ampliação do CRAS e o outro, que cria o programa Bolsa Estágio na Prefeitura de São João do Banhoaçu. As matérias vão ser aprovadas, provavelmente, na próxima reunião.